é a questão, a gente vai enxergando a evolução, a gente chegou a discutir várias vezes aqui que a gente não via nada no Corinthians não tinha nada, aí o Corinthians começa a mostrar uma evolução contra o Flamengo e depois mostra contra o Fluminense e ontem fez uma partida espetacular, então assim, eu consigo enxergar um caminho assim, a gente não consegue dizer a velocidade dessa evolução se ela vai aumentar de ritmo, se ela não vai mas eu consigo fazer uma projeção ali de falar, o Corinthians está evoluindo gente, como não gosta o Renato, calma, dá tempo porque o time está evoluindo o cara está mostrando um trabalho, eu acho que ontem é importante destacar também, além de todo o trabalho tático e tudo mais a concentração do time, o Renato falou dos erros do Atlético, o Corinthians errou muito menos, e o Corinthians entrou em todas as divididas muito fortes só para não deixar passar batido, já que a gente falou tanto do Roger eu acho que o Roger hoje é um forte candidato a uma vaga na seleção brasileira eu não sei se vocês concordam E aí, Renato? Sim, acho que com o futebol que está jogando, sim faz sentido, principalmente se você resolver usar muitos jogadores que estão por aqui agora, ele joga numa faixa de campo em que a concorrência é fortíssima ele joga na faixa de campo do Vinícius Júnior então é difícil imaginar um técnico com dois neurônios que não opte pelo Vinícius Júnior, tudo lá, o Roger de repente pode ser um reserva mas tem o Martinez, tem muita gente boa ali pelo lado do campo mas que ele está jogando uma bola que merece uma convocação, concordo com o Perroni E aí, Jordana, concorda? Ah, concordo porque os números dele também não deixa mentir, o Corinthians tem 36, acho que é 36 gols na temporada se eu não me engano, e metade saiu um dos pés dele então é o vice-artilheiro da Arena é um número mais amplo mas em 2023 é o cara que está desequilibrando para o Corinthians e não só com números de gols é no jogo em si mesmo tinha uma marcação para cima ele vai para cima ele tem voltado para marcar embora não seja a função ali do atacante mas quando ele precisa resolver ele resolve ontem mesmo diversas jogadas ali ele chamou a responsabilidade antes do belo gol que ele marcou ele chamou a responsabilidade e acabou desequilibrando para o Corinthians então se a seleção é números em momento merece, sim eu costumo dizer que o último jogador do Corinthians o último atacante que foi acabou sendo zicado o Yuri Alberto desde que foi voltou numa draga até nesse momento difícil mas sem dúvidas a seleção é o objetivo do jogador e ela é número ela é momento e hoje é momento sim do Roger Guedes estar entre os convocados e aí